Tudo bom? Hoje eu queria falar pra vocês o que aconteceu comigo e com os meus amigos lá em Abu Dhabi. Bem, se você não sabe, em Abu Dhabi a gente tem o Ferrari World, né? O parque da Ferrari. E aí, dentre todas as atrações, várias coisas lindas, você pode... Lá tem uma loja gigante onde você pode comprar desde peças de Fórmula 1, peças de Ferrari pra você guardar em casa como um troféu, enfim... Peças de Fórmula 1 que correu mesmo na Fórmula 1, não de enfeite, que você pode guardar na sua casa até alguns souvenirs, né? Até alguns brindes. E lá eu comprei esta caneca aqui, ó. Olha só que linda. Tá vendo? Linda, linda. Olha só os detalhezinhos dela. É Abu Dhabi, tá vendo? Esse aqui é o Ferrari World, se você não sabe. Toda pretona, tá? E lá a gente comprou essa caneca aqui e várias coisas também bem legais. E aí, sabe o que aconteceu? Lá dentro do Ferrari World tinha a loja gigante. E a gente foi lá, olhou um monte de coisa, tava indeciso, que as coisas são caríssimas e tal. Compramos várias coisas. Várias, várias, várias coisas lá. E aí, a gente saiu felizão, pô, compramos as coisas e tal. Na hora que a gente tava indo pra fora do Ferrari World, o que que tinha lá? Uma outra loja. E sabe o que aconteceu? Essa mesma caneca e os outros itens que a gente comprou estavam com desconto de 10% a 20%. Aí eu olhei pro meu amigo, meu amigo olhou pra mim, a gente deu aquela raiva na hora, sabe? Ficamos meio putos, mas é o mercado. Bem, por que que eu tô te falando isso? Porque no mundo dos bitcoins é a mesma coisa, tá? Existem locais que você vai comprar um bitcoin de um preço e existem outros locais que você vai comprar um bitcoin de outro preço. O nome disso é exchange. No Brasil, existem mais de 20 exchanges, tá? E as exchanges não têm o mesmo valor. Não têm o mesmo preço de bitcoin. Eles sofrem uma pequena variação. Então, o que que você deve aprender? Você deve aprender a olhar o local certo pra você comprar. No caso lá de Abu Dhabi, o local certo não era dentro do parque, era fora do parque. E nos bitcoins, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram, onde você vai aprender de fato a comprar no lugar certo, no valor mais barato pra você lucrar lá em cima. Tá bom? Então, fique ciente que cada exchange tem um preço diferente e você tem que aprender a comprar no exchange de confiança e que você vai lucrar. Beleza? Então, se você quer aprender, entra no meu grupo do Telegram, onde eu dou dicas todos os dias pra todo mundo aprender aí. Eu mesmo vou olhando essas exchanges, vou testando e dou marticadinho pra você. Beleza? Te espero lá no meu grupo. É só clicar aqui embaixo, vai estar o link, ou na minha biografia, que você entra lá. Beleza? Bem-vindo. Beleza? Beleza? Beleza?